Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Porque cabelos Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garoto Perto de uma mulher São só garoto Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos E eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga E os teus laços São armadilhas E eu não sei o que faço Aqui de falhaço Seguindo os teus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Se espalham pelos pelos Boca e cabelos Peitos e poses e abelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Garotos não resistem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos